O novo projeto da Prefeitura incentiva as pessoas a conhecer patrimônios de São Paulo. São lugares que muitas vezes passam despercebidos, mas fazem parte da história da capital paulista. Esquinas que revelam muito do modernismo, como Araújo com a Major Sertório, com três prédios projetados pelo modernista Oswaldo Bratik. O conceito se revelam nas janelas contínuas, no jardim sobre o terraço e no vão livre que permite que moradores e população possam compartilhar o térreo de grandes edifícios. Eu gosto de saber da história do arquiteto, por que ele fez cada coisa. Eu não sou arquiteta, mas eu fiquei bem entusiasmada de ver as histórias hoje. O passeio ajuda a treinar o olhar para ver no habitual o novo. É ele que a gente não caminha mais na rua olhando para o chão ou só para frente. A gente passa a olhar para cima, que é uma coisa que a gente quase não faz. O patrimônio da cidade está no alto, nos prédios, mas também ao nível do chão. Essa calçada foi feita especialmente para a Biblioteca Mário de Andrade e traz em vários idiomas, como se escreve a palavra biblioteca. A obra Para Ler é da artista Regina Silveira e exige tempo para observar e decifrar a palavra. Vivenciar a experiência é por si só um momento de valorizar o patrimônio. O que faz a cidade são as pessoas e a arquitetura é o cenário da cidade, então a ligação é direta. A arquitetura sem pessoas não tem motivo de existir. Olha, dá para fazer o passeio entrando no site passeiosiabsp.com.br O Instituto de Arquitetura do Brasil, parceiro da Prefeitura, oferece vários roteiros com endereços de diversos prédios históricos. O Instituto de Arquitetura do Brasil